A Morte de André Matsangaíça 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 Ainda na sua alocação, o líder da Renamo falou da insegurança no país, caso particular dos giraptos e do terrorismo no norte do país. Somos todos testemunhos dos rápidos e da insegurança, sobretudo nas cidades onde são vítimas preferenciais os empresários e agentes econômicos, sob olhar cúmplice e impávido da polícia e cernite que deviam proteger os cidadãos, evidências claras de captura do Estado. Atualmente, a insegurança pública e a soberania nacional estão ameaçadas pelo terrorismo que está a semear luto e destruição nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula. Já no fim da sua intervenção, o Suf Momad exortou os membros e simpatizantes desta agremiação política a se inspirarem nos ideais de André Matsangaíça e Afonso de Aquama para vencer as eleições autárquicas de 2023 e as presidenciais de 2024.